Primeiro encontro de caminhoneiros aqui no município de Rolim de Moura aconteceu aqui próximo ao ginásio Ninho dos Pástoros e agora a gente vai conversar aqui com o Elton Silva que é o organizador do evento para a gente saber como que foi aí o primeiro encontro de caminhoneiros aqui no município de Rolim de Moura Foi um sucesso, a gente quer agradecer a todos os caminhoneiros, empresários, o pessoal que esteve participando o pessoal que esteve aqui com a exposição, o pessoal da Secretaria de Saúde realizando alguns exames o pessoal do Detran também esteve presente com a gente, a parte de educação de trânsito aqui o artesão Van Duarte também trouxe alguns brinquedos para expor, algumas empresas estão com a gente o pessoal esteve participando da carreata pela manhã também, nós agradecemos e a doação de alimentos não perecíveis também, o pessoal atendeu o nosso pedido, fez aí as doações e temos que agradecer o pessoal que veio, que trouxe o alimento e o pessoal que esteve participando com a gente aqui do primeiro encontro de caminhoneiros de Rolim de Moura Marael, tem esses alimentos que foram arrecadados aqui, eles irão para onde? Esses alimentos eles serão encaminhados para famílias carentes do município da nossa cidade nós estivemos conversando com algumas agentes comunitários de saúde e elas nos passaram para estar encaminhando para as famílias carentes que são acompanhadas aí pela Secretaria Municipal de Assistência Social Hoje o encontro começou aí no caso com a carreata pelo município, na verdade como a gente já falou, é o primeiro encontro, mas no próximo ano tem mais? Próximo ano tem mais, a gente vai estar preparando aí a próxima edição mais eventos aí para o caminhoneiro o pessoal de Rolim de Moura, os caminhoneiros da região pode aguardar que a gente vai estar realizando mais edições do encontro dos caminhoneiros que a gente vai estar realizando mais edições do encontro dos caminhoneiros da região